Olá, sou o Fábio Dantas do canal Cartas Terapêuticas e Espiritualidade e nosso conselho do dia hoje vem com essas cartas que você pode escolher essa aqui, a primeira é número 1, a do meio é número 2 e a terceira é número 3 é só você escolher um desses números e vamos começar com a leitura das cartas para o seu dia carta o louco, essa carta o louco aqui, mostra que hoje você está naquela fase de buscar a fase da alegria, a fase do andarilho, necessidade de deixar apegos, não quer olhar para trás é o momento de perdoar e seguir sem preocupações vai aparecer um momento de incerteza e você vai refletir e ter mais coragem para decidir decida porque a vida é sua, pare de pegar sempre o conselho dos outros você hoje está num momento de desapego se precisar vá até em busca de um conselho de alguém que você confia nas finanças você hoje precisa ter cautela, mais paciência antes de pagar, de comprar alguma coisa então sabe aquela coisa que você quer comprar? pesquise e não compre logo veja que você pode lucrar no dia seguinte, se você pensar direitinho a vida social agitada, você pode receber convites aí para sair, para aniversários, para alguma balada no amor, cuidado com a instabilidade emocional, para não desequilibrar por isso que eu recomendo que você pratique uma atividade física para diminuir a ansiedade nesse dia de hoje a carta número 2 é a carta do mago e essa carta representa o momento de você utilizar mais as suas habilidades suas escolhas também momento para empreender se você está pensando em empreender esse é um momento favorável também use tudo aquilo que você aprendeu para focar no seu objetivo foque no pensamento positivo que tudo vai dar certo no amor também, ela é bem harmônica essa carta excelente para olhar mais para a pessoa com quem você se relaciona se você for solteiro ou solteira ótimo momento de aparecer uma proposta de união então dê chance peça aí ao universo também e mude de hábitos alimentares para ter uma vida mais saudável praticando inclusive atividade física que é o que nos leva também a equilibrar e a terceira carta que é o carro o carro mostra convite para dar um freio em algumas situações que você precisa sabe aquele momento de parar um pouco para pensar no que vale a pena então essa carta simboliza que você já tem maturidade para fazer as coisas como você quer e não como os outros querem coloque rédeas na sua vida na sua vida financeira ela é boa também inclusive favorável a viagens negócios, estudos e cuidado para não se envolver em fofocas é isso mesmo cuidado com o disse e me disse no amor você está vivendo uma fase madura se você está casado se está solteiro ou solteira vai chegar alguém em sua vida e na saúde cuidado com o desgaste físico aproveite para descansar você está precisando descansar sabe colocar as pernas para cima então essa foi a carta número 3 se você gostou compartilha nosso canal cartas terapêuticas e espiritualidade e depois